A escola SESI Senai acaba de chegar ao Jardim Colorado, trazendo oportunidade para milhares de pessoas terem acesso à educação básica e ensino profissionalizante de qualidade. É mais produtividade e competitividade para toda a indústria goiana. A chance de ir cada vez mais longe nunca esteve tão perto. SESI Senai. Produzindo bons profissionais para a indústria em grande escala. SESI Senai. Produzindo bons profissionais para a indústria goiana.